A recepção e honras militares ao presidente da república foi no comando militar do sudeste, na capital paulista. A solenidade comemorou o dia do exército, oficialmente marcado para 19 de abril e antecipado por conta do feriado de sexta-feira à santa. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção de colégios militares em todas as capitais brasileiras que não tenham este tipo de instituição de ensino e afirmou que precisa da ajuda da imprensa para governar o país. Nós precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês cada vez mais palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanados com a verdade.